Um destino que mistura belezas naturais e muita adrenalina, e que com certeza vai te surpreender. Tem calor o ano inteiro, não é a toa que ganhou o apelido de Cidade do Sol. Mas essa região tem muito mais pra oferecer. Belas praias, piscinas naturais, parques de dunas infinitas, lagoas cristalinas, o maior cajueiro do mundo, muita história e comida boa, claro. A gente te conta todos os segredos para suas férias serem perfeitas, com dicas de hospedagem e claro, os passeios que não podem ficar de fora, com o melhor custo-benefício. Então vem com a gente conferir um roteiro completo por Natal no Rio Grande do Norte. Olá pessoal, bom dia! Olha só, a gente começando mais um dia e mais uma aventura sensacional. Estamos no Rio Grande do Norte, Natal! Praia de Ponta Negra. Não dá nem pra negar, né? O principal cartão postal da cidade, o Morro do Careca, está aqui atrás de mim. E olha, essa vai ser uma aventura de vários dias sensacional. A gente vai explorar não só a capital natal, mas as praias do estado. Eu estou muito empolgado para conhecer mais um estado brasileiro. Agora você vai vir com a gente esse passeio, a gente está fazendo em parceria com o pessoal da NosTour, que organizou tudo para a gente e vai nos levar nos principais pontos do Rio Grande do Norte. Eu tenho certeza que você vai adorar! Então, se você não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os amigos e sejam bem-vindos ao Rio Grande do Norte! E já anota aí a primeira dica, as principais atrações que você vai visitar aqui no Rio Grande do Norte não ficam na cidade de Natal, mas ao longo do litoral do estado. Você usa a capital como base para se hospedar e faz os passeios por toda a região. Inclusive, na chegada não se assuste, o aeroporto de Natal também fica em outra cidade, São Gonçalo do Amarante, cerca de 40 minutos de carro até Ponta Negra, área turística onde a gente vai ficar hospedado. Por isso, nada melhor do que já ter o transfer da NosTour esperando a gente no desembarque. Hora de seguir até o hotel, fazer o check-in com todo o conforto e descansar, porque amanhã já é dia de passeio. Meu Deus, e a gente acabou de chegar, tá se acomodando e bateram na porta. O que que é isso, meu Deus? Olha só, essa pedra tá super gelada. Olha o que te mandaram agora de boas-vindas. Que demais. Aliás, já um spoiler, quem assina todo o cardápio aqui é o Jacan Masterchef. E vai ter jantar que vocês vão conferir aqui no hotel também. Que demais. Bora comer, bora comer, bora comer. Meu Deus, já vai comer, pelo amor de Deus. Come, 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 come. Ah, pessoal, então é hora de começar a explorar a Natal e olha, em grande estilo, tá? Com o passeio mais queridinho, quem visita a Natal não pode deixar de fazer, claro, o passeio de buggy, né? A gente vai pras praias do litoral norte hoje. Tem duna, tem lagoa, tem muita praia bonita. Olha, eu tô empolgado com esse passeio. Agora são 9 horas da manhã, estamos saindo do hotel e esse passeio tem duração média aí de 6 a 7 horas. Ou seja, até o meio da tarde a gente só vai ver coisa bonita hoje. O tempo tá lindo, ou seja, cenário perfeito pra gente começar a explorar o Rio Grande do Norte. Tô super empolgado também com a gente. Cerca de 10 quilômetros depois, finalmente chegamos na praia. A gente circulou por toda a cidade, inclusive pela ponte, super bonita, olha só. E a gente chegou aqui na Praia da Redinha, que é a primeira desse passeio que vai passar por muito lugar legal. É daqui que começa a parte off-road e a gente tá num período onde a maré tá secando no começo da tarde pro final da tarde. Então a gente vai conseguir ir e voltar pela praia, o que é muito legal, mas nem sempre assim, depende da maré, a mãe natureza que manda. Pode ser que você tenha que ir pela estrada e voltar pela praia, ou ir pela praia e voltar pela estrada. Então isso é uma coisa que você vai descobrir quando você vier. Mas eu tenho certeza que vai ser incrível, o dia tá lindo, então bora agora explorar o off-road aqui do Rio Grande do Norte. A aventura começa na praia, mas logo a gente já entra no primeiro parque de dunas. São as dunas de Genipabu. Música Logo no começo, uma parada estratégica bem no alto pra apreciar esse visual. Paradisíaco, da lagoa que leva o mesmo nome do parque, com o litoral lá no fundo. Música Mas a gente tá aqui é pela aventura, né? Então hora de embarcar de novo no bug. E aí meu filho, é só dizer, com emoção, pra festa começar. Música Olha esse visual aqui atrás de mim, gente. Mais uma parada no passeio de bug. Preciso te falar que quando a gente faz o passeio, a gente passa por pelo menos três áreas de proteção ambiental. A gente tá aqui agora nas dunas de Genipabu, cartão postal aqui da região, tá? Vem cá porque aqui na minha frente, olha que coisa linda, está a praia de Genipabu. A gente vai descer, vai passar com o bug por ela, mas eu precisava registrar esse visual aqui porque realmente é bonito demais. Tão bonito que aqui já foi cenário de filme, de novela, de comercial. Todo mundo que precisa de um lugar paradisíaco, vem gravar aqui. Tá explicado o motivo, eu falo a verdade. Música Música Nessa parada, além de apreciar a paisagem, quem curtir pode também tirar fotos com dromedários. Eles não circulam pelas dunas, ficam em um ambiente fechado. A gente segue o nosso caminho pela praia de Genipabu. Música O passeio sobre quatro rodas para um pouquinho para uma travessia de balsa artesanal. Ela é paga-parte e dividida entre os passageiros do buggy. E logo a gente chega em mais um parque de dunas. Chegando agora nas dunas douradas. Bora lá explorar. Boa aventura! O segundo parque de dunas que a gente está passando agora. Agora são aqui as dunas douradas. E acho que você já deve estar percebendo, né? A cor dessa areia, ela é muito mais amarelada. Tem uns pontinhos aqui até marrons. Sabe por quê? Porque parte dessa areia aqui, ó, ela é de decomposição das falésias, que tem esse tom bem mais escuro. E a gente parou num ponto aqui privilegiado. Olha esse visual da praia de Pitangui, que fica bem aqui atrás. Tem um coqueral, esse mar cor do Caribe. Isso porque agora a gente está na temporada de vento, então o mar fica mais agitado assim. Mas quando não está ventando, é uma coisa paradinha assim, linda e espetacular. Olha, dá para ficar aqui um tempão admirando. Eu só não vou ficar um tempão aqui admirando, porque a gente tem muito mais ainda pela frente no nosso passeio de buggy. Então vambora! Tá sol? Tá quente? Tá calor? Não, estava. Agora não está mais. Agora a gente fez uma paradinha aqui, estamos na sombra, descansando aqui justamente para refrescar. Olha esse cenário aqui atrás de mim. Água doce, meu filho, para se banhar aqui numa boa. E aqui também a gente faz os petiscos pré-almoço, tá? Espetinho de lagosta, R$ 25,00, já vou provar. E bebidinhas, vários sabores. Essa aqui é uma caipirinha mista de cajá, acerola e abacaxi. Que tal? Maravilhosa, R$ 20,00. Vou comer e ficar por aqui. Quem sabe que fruta é essa aqui, gente? Esse aqui é o cajá. Eu adoro tudo de cajá, suco, batida, olha só que legal. Mas eu acho que eu não tinha visto a fruta ainda. Já experimentou a jaga? Já experimentei. A fruta mesmo? Já experimentei. Vou experimentar de novo aqui, ó. Vou mostrar para vocês. É super azedinho. Para mim lembra um maracujá. Tem um caroção no meio. É uma delícia. Antes do almoço ainda tem tempo para mais emoção. Curvas radicais no bug. Tem coragem de encarar a manobra do oito? E ainda uma parada para tirolesa e esquibunda, que são pagos à parte. É, pessoal, vocês estão vendo que o dia é gostoso. O passeio é muito legal, mas cansa, viu? Então tem hora que você tem que dar aquela paradinha, ó, para curtir um bom drink, para relaxar, para descansar e, claro, almoçar, que é o que a gente vai fazer agora. A gente vai almoçar no restaurante que se chama Marítimos e tem um prato típico aqui que se chama Mistão. Eu não tenho nem ideia do que é mais ou menos. Eu sei que vem lagosta, tem outros frutos do mar. Daqui a pouco a gente mostra para vocês. Mas olha esse visual, que gostoso, gente, essa praia aqui atrás. Olha essa bebida que linda, chama Jamaica, para você pedir também, tirar uma foto bonita com esse balanço. Maravilhoso, viu? Então eu vou curtir um pouquinho enquanto não chega o prato e daqui a pouco a gente mostra para vocês o almoço. E chegou agora o nosso prato que eu falei para vocês que chama Mistão, porque, gente, tem tudo aqui e olha a aparência desse prato, que coisa mais linda. Tudo isso é lagosta, pois a gente tem um peixe aqui conhecido como picanha do mar. Olha que bonito. E aí tem dois tipos de camarão, camarão empanado, camarão alho e óleo, além dos vários acompanhamentos, salada, arroz, pirão, farofa e um feijãozinho. Gente, fala se você não está ficando com água na boca de comer esse prato maravilhoso. Olha o tamanho dessas lagostas. Bora comer, então. E pessoal, vem conhecer o nosso quarto aqui no Hotel Majestic em Ponta Negra, o ponto mais nobre, mais famoso de Natal. E vocês já estão vendo que é lindo, lindo demais, com duas camonas. Esse quarto é para até quatro pessoas. Super bonito. Olha uma decoração muito requintada, que lembra o passado, aquele luxuro. Europeu, incrível, olha só. Prepararam para a gente aqui uma escultura super bonita de cisne, muito legal. Mas é claro que o forte daqui, como vocês estão vendo, é essa vista espetacular. A gente consegue ver a orla inteira de Ponta Negra e até o Morro do Careca. Se você chegar aqui pertinho, olha só. Olha o Morro do Careca ali, gente, lá atrás. Muito legal. Mas se a gente virar para cá, ó, a gente tem muito espaço. Tem aqui uma escrivaninha com espelho, tem televisão, tem máquina de café. Inclusive aqui, eles já deixam sachês para você pegar, que já está incluído. Tem água incluída também. É super bonito. E do lado de cá, é o banheiro que eu vou mostrar para vocês agora. E do lado de cá, é o banheiro que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, que maneira boa de começar o dia, fala a verdade. Vocês viram algumas imagens desse café da manhã maravilhoso. E eu estou aqui, literalmente, com a mesa lotada, prontinho para iniciar um dia maravilhoso de passeio. Gente, amei. Não sei se é porque a gente ficou viajando tanto para fora que o café brasileiro, principalmente no Nordeste, é tão gostoso, com muita fruta, muita comida diferente. Aí tem omelete, tem tapioca, tem tudo aqui. E como a gente está no Majestic, né, que é esse hotel tão gostoso aqui de Natal, que o restaurante daqui é do Masterchef Jacquin, tem até umas especialidades do chef. Então tem um pudim diferente, um quindim diferente, uns docinhos. Nossa, maravilhoso. Vale muito a pena. Café de novela, eu diria. Porque é que sabe aqueles que a gente está acostumado? Muito gostoso. Então a gente agora vai tomar o nosso café, porque tem muita coisa para vir por aí. A gente está animado. Olha! Amei. O que você achou? Aliás, café da manhã para você é aquele momento? É o melhor da viagem? Quando você começa realmente o dia? Bom, comenta aqui para a gente. Pessoal, olha só a gente começando um novo dia aqui em Natal. Opa, pera. Não é bem Natal. A gente pegou a estrada e andou por cerca de 80 quilômetros para chegar na praia de Perobas, que é essa aqui que você está vendo, lindíssima, com uma orla incrível. Porque afinal, se a gente está num lugar com um litoral tão bonito, é claro que a gente quer o quê? Ver piscinas naturais. E aqui em Perobas é famoso por você ter as piscinas naturais do Rio do Fogo. Olha que nome curioso, Rio do Fogo. E a gente tem agora um lugar muito gostoso que chama Barraca Miramar, que é o nosso ponto de apoio. A gente vai passar o dia aqui com essa estrutura muito legal, cheia de bangalôs. E daqui a gente vai fazer vários passeios. Vou virar mais um pouquinho para cá para mostrar o primeiro deles. Olha só, passeio de quadriciclo. E depois do quadriciclo a gente vai realmente pegar esse marzão lindo de lancha para visitar as piscinas naturais do Rio do Fogo. Dizem que é lindíssima, 5 quilômetros para frente, mar cristalino, cheia de peixinho. Eu acho que vai ser um dia incrível. Como eu falei, a gente tem um ponto de apoio aqui, que é a Barraca Miramar, onde todo mundo vem. Mas a gente quis chegar bem cedo porque, ó, vem aqui, vamos caminhar. A gente queria pegar um bangalô especial para a gente poder gravar e mostrar para vocês, porque a gente vai passar o dia todo aqui. E a gente chegou antes de todo mundo, antes dos ônibus, dos fluxos, dos turistas, para pegar aqui, ó, 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 o primeiro bangalô. Olha que lindo, gente. Essa casinha aqui, ó, só nossa para passar o dia. A gente vai fazer os passeios aqui, vai almoçar aqui, vai tomar uma aguinha de coco. E vai ter só gente de frente para o mar. E como a gente pegou as primeiras aqui, se você chega cedo, você consegue pegar até uma espreguiçadeira, ó, para depois curtir o dia. Fala se não vale a pena. E aqui existe o passeio opcional de quadriciclo, que dizem que é bem legal, que tem uma trilha muito bonita, que tem parte que você vai pela praia, é bem bacana. É claro que a gente vai fazer e vai mostrar para vocês. Custa a partir de 200 reais para duas pessoas. Eu acho que vai ser legal, estou animado porque eu adoro quadriciclo, eu acho que vai ser muito bacana. Então, bora acompanhar com a gente. No meio do passeio, a gente faz uma parada para tirar fotos. Você percebeu que o cenário mudou, não estamos mais no litoral, na beira da praia. Olha que lindo esse campo de geração de energia eólica aqui atrás de mim. Você sabia que o Rio Grande do Norte está no topo da geração de energia eólica? E a gente chega assim, ó, pertinho dessas torres de geração. Pertinho? Você não viu nada ainda? Olha só onde a gente está, bem embaixo de uma. E, gente, são enormes. E a gente fica aqui só ouvindo o barulho do vento e curtindo esse visual. Bora para a segunda parte do passeio? O passeio dura cerca de uma hora e, ao longo do trajeto, tem um fotógrafo que registra os principais momentos. Caso você queira, depois pode comprar o pacote de fotos para aguardar de recordação. Hora de voltar para o Bangalô e se hidratar um pouquinho, porque o passeio mais esperado do dia já vai começar. Agora a gente chegou aqui em Barraxos de Rio do Fogo. Olha, o banho já está tomado no caminho. O mar bate demais. Mas agora o que a gente quer ver é o que essa água fizer para a gente. Pronto! O farol ficou ali atrás e agora a gente chegou nos pontos que, verdadeiramente, a gente consegue ver as piscinas naturais. É aqui que a gente vai mergulhar e descobrir o que esse marzão reserva para a gente. Uma informação importante para você, tá? Esse passeio, ele só acontece na maré baixa. Então, é a natureza que diz o horário do passeio, porque ela tem que estar na mínima do dia. Agora, a gente está na mínima do dia, não está tão baixa assim, mas mesmo assim, o passeio está acontecendo, a gente vai conseguir aproveitar. A gente chega até aqui de lancha. Essa lancha pode ser privativa ou compartilhada. Aí depende da forma como você contratar o passeio. E preciso te dizer também que tem mordomias aqui no meio do mar. Fábio, passa aqui para mim. Olha só. O cardápio já foi entregue aqui para a gente. Tem bar flutuante com bebidas, com comidas. E aí a gente vai agora começar a aproveitar essa maravilha. Tá vendo que está enchendo aqui, né? O pessoal está chegando. Claro, ninguém quer perder a oportunidade de curtir esse paraíso. Se você quer um pouco de adrenalina também no meio do mar, aqui tem como alugar esse equipamento chamado Seabob. Uma espécie de jet ski portátil que te leva para um passeio pelo meio das piscinas naturais. Aí as manobras ficam por sua conta. Dá para afundar e se divertir como quiser. Mas não se esqueça de reservar um tempo também para fazer snorkel. Afinal, as formações de corais aqui são impressionantes. E os peixinhos coloridos também batem ponto por aqui. Eu sempre falo para vocês que mar dá uma fome. Olha, toda vez que a gente faz esse tipo de passeio com piscina natural, com praia, O que eu quero mesmo é pensar no almoço e nesse passeio que a gente fez aqui. Claro, você pode almoçar também. Tem tempo para isso. A gente voltou aqui no receptivo agora no nosso bangalô. Um mar maravilhoso aqui atrás. Um dia espetacular. E olha só. A gente pediu uma moqueca de peixe com camarões. Essa daqui para duas pessoas. Custa R$195,00. E aí tem um pulo do gato, tá? A gente fez o pedido antes de ir para as piscinas naturais. Então, na hora que a gente chegou, a gente se acomodou aqui de volta. E aí, em cinco minutinhos, comida servida. A fome está grande. Comida rápida. Tudo de bom. Bora comer, então. E agora o sol já está se pondo. Fim de tarde. Mas a gente ainda pediu mais uma bebidinha. E a gente é assim. Quando a gente gosta de um lugar, a gente não quer ir embora. O sol está expulsando a gente e a gente não quer ir embora. Olha, adorei o dia. Realmente recomendo demais, quando você vier para Natal, fazer esse bate-volta aqui para o Rio do Fogo. Vou terminar minha bebidinha. Compramos uns docinhos ainda do pessoal que vende aqui. Ou seja, dia completo. A gente vai pegar a estrada de volta, porque tem muito mais na nossa passagem por Natal. Servidos? E depois de um dia gostoso especial como esse, é claro que a gente merecia também um jantar no mesmo nível. Então eu estou aqui com o Monique. Monique é praticamente a dona de Natal, não é verdade? Ela conhece tudo. E ela falou assim, vocês não podem sair da cidade sem provar a delícia que vocês já estão vendo aqui. Um monte de camarão, porque como é o nome desse restaurante? Camarões. Super tradicional aqui em Natal. Não pode deixar de vir aqui. Não pode. Então vocês já estão vendo que a gente pediu um monte de camarão. Tem camarão imperial aqui. Esse aqui é camarão com carne seca. É uma coisa muito doida. Mas por que é especial também? Porque não só o Monique... Abre a imagem de água. A verdade, olha aqui, o Robson também está aqui com a gente. Gente, os dois são da Nostur e eles que organizaram tudo o que a gente está fazendo aqui na Natal, não é verdade? Vocês falaram assim, vou fazer um roteiro perfeito com tudo que tem para fazer. E assim, Deus está dando certo, eu acho, né? Estão gostando muito. A gente tem muita coisa para fazer ainda, mas está ficando muito legal, né? Ai, que bom que vocês estão gostando. E por isso, ó, vou deixar o contato deles aqui porque é com eles que vocês vão falar para vir para Natal e conhecer tudo. Eu acho que eles podem ir e falar, vocês vão dar uma atenção especial. Falou que é do Guedes por Conta, já é aquele cliente, né? Ah, já é um cliente diferenciado, né? Já é um cliente diferenciado. Então é isso. E aí também pode vir para cá comer também, né? Pode, pode vir. Então, ó, só está aqui, ó, você vai em algum lugar da tela, você vai assim, vai falar direto com eles e eles vão organizar tudo para vocês. Mas bora comer porque está com uma carbozinha, estão com fome também, né? Está esfriando, né? Está esfriando e agora a gente vai comer esse camarão maravilhoso. É claro que você precisa. Precisa tirar um dia também para conhecer Natal mesmo, principalmente a praia de Ponta Negra, que é a mais famosa da cidade e onde nós estamos hospedados, onde fica a maioria dos hotéis. E aqui tem, claro, o ponto turístico mais famoso da cidade que está aqui do meu lado, o Morro do Careca, gente. É símbolo da cidade, tudo que você vê de Natal é essa imagem que você vê aqui, maravilhosa, super bonita. Mas preciso dizer que além de estar o ponto turístico aqui, esse marco de Natal, a praia é muito gostosa. A gente vai passar uma manhã inteira aqui curtindo. Na verdade, talvez a gente fique até um pouco mais porque está muito gostoso. Aqui, sentar numa barraquinha, tomar uma aguinha de coco, eu acho que vai ser bem gostoso. Você vai acompanhar umas imagens desse lugar lindíssimo. Então, bora curtir um pouquinho e conhecer um pouquinho da cidade de Natal também. E aí, dia de praia demanda o quê? Demanda sombra, água fresca e petisco, claro, né? Já vou te dar a dica então, tá? Aqui em Ponta Negra, se você quiser uma estrutura de guarda-sol, cadeira, você vai pagar 50 reais. Mas, pulo do gato, se você consumir, sai na faixa, não tem essa cobrança do guarda-sol e da cadeira. A gente pediu essa porçãozinha singela com uísca de peixe, batata, macaxeira e salada. 150 reais esse pratão, a aparência está maravilhosa. O mar está lindo. Vou ficar por aqui. Continuando o nosso passeio aqui por Natal, olha só o que tem aqui atrás de mim, essa ponte gigante. Essa aqui é a ponte Newton-Navarro. Ela é super importante, tá gente? Porque ela liga Natal a todo o litoral norte. Então, os passeios que a gente fez aí para o litoral norte, sempre a gente cruzou ela e seguiu para lá. Só que eu estou nesse ponto aqui, visão estratégica, admirando a ponte, mas não é só isso que eu vou fazer aqui não. A gente está num outro ponto super importante de Natal, ponto turístico. A gente vai visitar agora o Forte dos Reis Magos, uma construção histórica linda. Você vai acompanhar com a gente agora. A gente está caminhando agora aqui, ó, pelos corredores superiores do Forte dos Reis Magos e eu já quero dar algumas informações para você, tá? Sabe por que ele tem esse nome? Vamos caminhando aqui, olha que lindo que ele é. O Forte dos Reis Magos, ele começou a ser construído no dia 6 de janeiro de 1598, dia de reis, antes ainda da fundação de Natal. Natal só foi fundado no ano seguinte, 25 de dezembro de 1599, por isso o nome, Natal. E ele tem uma localização estratégica. O mar está todo desse lado aqui e aqui na frente, virando para o lado de cá, fica o rio Potengi. Qual a importância do rio Potengi? O rio Potengi, ele é justamente o rio Grande, o que deu nome ao estado do rio Grande do Norte. Vamos chegar aqui, ó, bem na mureta, tem essa vista panorâmica, então, aqui do rio. E eu já quero aproveitar para te dar uma outra informação super importante. Quanto custa para visitar aqui a Fortaleza dos Reis Magos? Nada, na faixa. Você vem, faz esse passeio e conhece toda a história do estado e da cidade de Natal, de graça. E antes de terminar o dia, do ladinho do hotel, parada obrigatória na Feirinha de Ponta Negra. Um lugar perfeito para se acabar nas compras de lembrancinhas e artesanatos locais. Como vocês viram, o nosso hotel Majestic é maravilhoso, né? Está super bem localizado, tem uma vista linda, o quarto é legal, mas tem um detalhe a mais aqui ainda. Aqui no hotel, simplesmente, tem o restaurante La Brasserie. Sabe de quem é esse restaurante? Do Jacquin Masterchef, gente. Sim, ele tem um restaurante aqui super especial. E é onde a gente vai ter esse jantar hoje que a gente quer mostrar para vocês. Afinal, se a gente está aqui hospedado no hotel onde o Jacquin tem o restaurante, é claro que a gente vai experimentar para vocês conhecerem. Então, um brinde a essa noite especial que eu tenho certeza que vai ser muito boa e você vai comprar com a gente. Depois do espumante rosé francês de boas-vindas, logo chegou o couvert, com pãezinhos e pastas de queijo e de ervas. Nós provamos o menu degustação confiança, que começou com um arancine de cordeiro com molho branco trufado. Continuamos com um camarão com espinafre gratinado na mesa. Delicioso! Uma curiosidade. Como o ambiente aqui é todo à luz de velas, os garçons ficam com lanternas para iluminar o menu para os clientes. O próximo prato é uma carne, então dá para escolher qual faca francesa a gente quer usar. Chique, hein? E olha esse entrecô de angus acompanhado de purê de mandioquinha e molho roti, super macio e suculento. E para encerrar essa noite, uma sobremesa especial. Olha só esse petit gâteau, literalmente assinado Jacquin. Você sabe por quê? Muita gente não sabe, mas foi o Jacquin que criou o petit gâteau. As pessoas acham, né, que normalmente é uma sobremesa francesa, que sempre existiu. Nada disso. Foi o Jacquin que trouxe a receita do bolinho de chocolate para o Brasil e ele criou essa combinação com o sorvete. Ele mesmo já deu uma explicação, que ele falou que no restaurante dele os brasileiros sempre pediam sorvete com tudo, com tudo. Ele foi lá, criou essa combinação do bolinho com sorvete e nasceu o petit gâteau que todo mundo gosta, todo mundo adora e virou tão tradicional no Brasil. Então é isso. Bora encerrar. Foi muito gostoso. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui o que você achou. Comenta aqui. Toda essa experiência custou R$ 742,50. Olha, gente, começando mais um dia aqui no Rio Grande do Norte. E olha, o cenário está diferente. Onde é que eu estou agora? Pois é, gente, esse aqui é o centro de lançamento de foguetes. Ou era, pelo menos. Essa aqui é uma base que foi desativada e hoje virou um museu aeroespacial. Essa é a primeira parada do nosso dia. A gente vai curtir aqui, ó. Algumas sondas espaciais que foram lançadas daqui. Tem até um uniforme de astronauta ali dentro, que o pessoal adora tirar foto. Mas aqui, como eu disse, é só a nossa primeira parada de um dia cheio. Hoje nós vamos explorar o litoral sul de 4x4. Tem muita aventura. A gente vai fazer a Rota dos Nativos. Tem duna, lagoa, passeio de quadriciclo. E aí você vai acompanhar tudo com a gente a partir de agora. Segunda parada do passeio. Simplesmente em um dos pontos turísticos mais famosos do Rio Grande do Norte. O maior cajueiro do mundo. Tudo isso que você está vendo aqui, ó. Toda essa parte verde, tudo isso aqui, é um único pé de caju. Não sei nem se eu posso falar pé de caju. Será que é certo isso? Não sei. Eu sei que é o maior cajueiro do mundo. Visita obrigatória. Mas eu te digo uma coisa. Aqui a gente tem noção do tamanho. Mas é lá de baixo que o negócio fica legal. Quando eu digo o maior cajueiro do mundo, é de verdade, viu? Olha só, está no livro dos recordes, gente. Registrado. E para você ter ideia, são 9 mil metros quadrados. E ele só não cresceu mais porque chegou no asfalto. Aí não tem como, a raiz não pegou. Vim aqui para você ver o emaranhado de raiz. Que coisa impressionante. E eles tiraram mesmo a amostra de várias pontas para ter realmente noção de que é de uma única planta. E é mesmo, gente. Tudo isso aqui nasceu de um lugarzinho e foi se expandindo, se expandindo. E virou isso. Muito, muito legal, né? Mas se a gente está num passeio de 4x4, hora de deixar a cidade de lado para começar uma aventura off-road no primeiro parque de dunas do dia. O passeio de 4x4 faz agora paradas em duas lagoas. A primeira é a de Alcaçuz. E olha, logo que a gente chega, já é recebido com um drink de boas-vindas e bandejas de frutas deliciosas que caem muito bem nesse calorão. Aqui é uma área particular. Então você paga 20 reais e pode usar a estrutura à vontade, com balanços, redes, brinquedos aquáticos e, claro, essa água cristalina. Depois nós seguimos para a Lagoa do Carcará. Não menos impressionante que a anterior. Aqui é uma área pública. Então não paga nada para sentar e curtir a água. Aqui na Lagoa do Carcará, além de você poder aproveitar, relaxar, se banhar nessas águas lindas, dá também para fazer passeio de quadriciclo. E nessa trilha dá para acelerar de verdade. Os mais corajosos podem se aventurar em caminhos cheios de subidas, curvas e descidas íngremes. Olha aí! E por que não abusar nas manobras radicais? O almoço é na Praia das Tartarugas. A gente escolheu um camarão ao molho de catupiry e se refrescou com um drink de frutas vermelhas antes de seguir para o próximo destino, o Mirante dos Golfinhos. Aqui dá para ver as falésias impressionantes que ficam bem na beira da praia. Mas o tempo resolveu não ajudar muito nessa tarde, viu? Já começou a escurecer e a gente decidiu ir direto para a última parada, as Dunas de Búzios, na esperança de ver o pôr do sol. No caminho, a gente encontrou os carros descendo pelas dunas, algumas pessoas descendo o Disque Bunda numa boa, já outras nem tanto, e pagando o mico na frente de todo mundo, e nós continuamos até o ponto mais alto das dunas. O sol não apareceu, mas mesmo assim, a gente curtiu demais essa paisagem linda para encerrar mais um dia de passeio. É, pessoal, hoje o passeio foi longe, a gente pegou o carro na porta do hotel, lá em Natal, e a gente dirigiu, dirigiu, até chegar aonde? Na Grécia! Não, não é bem assim, né? Vocês estão vendo que não é bem a Grécia, mas é como essa rua é conhecida, super famosa, todo mundo quer uma fotinha aqui, em Pipa! É claro que a gente veio conhecer Pipa pela primeira vez, a gente jamais deixaria essa cidade tão famosa do Rio Grande do Norte de fora do nosso roteiro, e a gente está fazendo esse bate-volta para você ver o que tem para fazer aqui. Tem praia, tem mirante, tem passeio de lancha, e claro, tem a famosa rua, que é bonita, viu? que na verdade não é uma rua, é uma entrada de uma galeria, olha só que curioso. Pipa também é conhecida pela vida noturna, se você quiser realmente ver o que tem aqui à noite, dá para ver um pouquinho, porque o passeio vai até a Porto do Sol. Então eu vou caminhar mais um pouquinho aqui, você vai acompanhar e ver mais umas imagens. Bora lá! Além das ruas charmosas do centrinho, Pipa tem muito mais para oferecer, e a gente já começa com a praia mais bonita de todas. Essa é a Praia do Madeiro, e eu já te adianto, você tem duas opções para conhecê-la. A primeira, de um mirante. Mas o mirante é só para você ter uma ideia de como é a praia, porque o negócio mesmo é você descer uma escadaria de 156 degraus para ver a praia lá de baixo realmente como ela é. A gente vai descer, para ver se a gente vai conseguir subir é outra coisa, né? Porque tem mais 156 degraus para subir. Mas a gente vai tentar, então bora conhecer lá de baixo. Olha, eu preciso dizer para vocês que a Praia do Madeiro é lindíssima! Gente, uma orla surpreendente, eu estou encantado! A praia agora está super tranquila, ela tem ondas, então não é uma praia calminha não, tem muito surfista por aqui inclusive e tem estrutura também, tá? Você está vendo aqui do meu lado, olha, tem várias barraquinhas, você pode alugar para ficar de boa, sentadinho, curtindo esse visual maravilhoso. No passeio coletivo, a parada aqui, ela é relativamente rápida, mas dá tempo de você descer, ficar um pouquinho aqui na praia, não se intimide com os 156 degraus, não fique só lá no mirante não, porque vale muito a pena você vir aqui e sentir de perto toda essa natureza, com certeza. Como a gente está num passeio privativo, a gente tem um tempo um pouco maior aqui na praia, então claro que a gente desceu, se acomodou, vai ficar um pouquinho por aqui, porque essa praia é bonita de verdade e você vai curtir agora por todos os ângulos. Daqui de baixo e lá de cima, bem de cima, olha que espetáculo! É, e chegou aquele momento, olha só, hora de subir! Tiago já está lá em cima! Eu estou aqui, tem que trazer uma aguinha, tem que ir com calma, porque vale a pena! O lugar é lindíssimo, mas olha só, olha o tanto que tem pra subir! Ai, bora lá! Chegamos numa parada muito importante aqui do passeio de pipa, Lagoa de Guaraíras. Olha esse cenário, que lindo, gente! Mas já adianta que isso aqui que você está vendo, não é lagoa, é água do mar, é uma laguna na verdade, mas as pessoas chamam de Lagoa de Guaraíras. E aqui a gente fica cerca de 3 horas, é bastante tempo, porque tem muita coisa pra fazer. Pra começar, tá vendo a lancha passando ali? aqui ó, tem passeio de lanche aqui opcional, custa 60 reais por pessoa, e dizem que vale muito a pena, porque você faz duas paradas bem legais. Uma pra você ver argila passar em você, sabe aquelas argilas milagrosas? Mas a outra, que dizem que é bem gostosa, é um banco de areia, pra você ficar bem no meio do mar, tomando aquele banho gostoso, tem estrutura, é bem legal. E a gente também vai ficar nessa estrutura aqui, nessa barraca, que é a primeira, a gente já pegou aqui ó, o comecinho pra ter uma vista bonita, e a gente almoça aqui também. Depois do passeio de lancha, a gente almoça aqui, então dá tempo pra aproveitar e curtir muito. Tá bonito, e você vai acompanhar com a gente agora. O banco de areia aqui da Lagoa é muito gostoso, vocês estão vendo que assim, tem guarda-sol, tem lugar pra fazer caipirinha, tem churrasco, dá pra curtir mesmo. A gente fica mais ou menos uma meia hora aqui, é bem gostoso pra curtir água. E eu vou te dizer, é mais gostoso aqui, do que ficar lá mesmo na praia. Então aqui é um lugar pra você realmente nadar, relaxar, é bem rasinho. Isso porque a gente tá numa maré, que não tá muito boa, ela tá alta. Porque isso aqui fica todo descoberto, quando a maré tá bem baixo. Então vale a pena, a gente vai curtir, tomar uns bons drinks, e você vai ver umas imagens de cima, porque o lugar é bonito, viu? o passeio de lancha continua pela região de Mangue. Além de admirar a paisagem, fique de olhos bem abertos, para encontrar as garças azuis no meio dos galhos. Elas medem cerca de 50 centímetros, e a coloração escura dá um visual bem diferente. Hora de almoçar, e seguir nosso caminho em pipa. Mais uma parada no nosso passeio, e chegamos aqui no mirante das falésias de Cacimbinhas. Bom, esse nome é muito sugestivo, né? Estamos aqui na praia de Cacimbinhas, com essas falésias gigantes, estamos super no alto. Aqui é só uma parada pra foto, tá ventando demais, eu tô quase levantando um voo aqui. Então, bora seguir nosso voo. Ah, você sabe onde eu tô agora? Tá bom, tô no balanço, isso é óbvio, mas eu tô aqui no Chapadão da Praia do Amor. Chapadão, porque é um mirante gigantesco. A gente fica aqui admirando a Praia do Amor, que tá aqui do meu lado direito. Quero contar uma curiosidade pra você. A Praia do Amor tem esse nome, porque quando a maré tá alta, o formato das ondas aqui, quando a gente vê de cima, forma a copa de um coração. É muito curioso. Agora a maré já tá baixando, então o coração tá meio deformadinho. e o passeio termina da melhor forma possível, apreciando um belíssimo flor do sol. Olha isso, que coisa mais linda. a gente tá no mirante da lagoa. Eu acho que vai ser um espetáculo, a gente espera que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like nesse vídeo e compartilha com os amigos. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto